Queria começar falando aí, Intermedica anunciou mais uma aquisição no começo dessa semana, desta vez um centro clínico lá no Rio Grande do Sul. Queria saber como que você tem visto aí o apetite para o crescimento da empresa. Essa aquisição foi uma aquisição interessante porque marcou a entrada da Intermedica no Rio Grande do Sul. Esse é um estado super importante, tem 2 milhões e meio de beneficiários, um dos estados com o maior número de beneficiários no Brasil. E o centro clínico gaúcho é um ativo muito bom, porque ele contempla um hospital, tem 175 mil vidas também, além de outros centros clínicos, centros de análise clínica também, então foi um movimento bastante interessante. Além disso, a gente viu que essa aquisição foi uma aquisição do ponto de vista de múltiplos também interessante. Então, quando a companhia informa as questões de cílias, deveria ser um múltiplo próximo a 9, entre 9 e 10 vezes, e a companhia negocia hoje mais ou menos a 20 e poucas vezes, 24, 25 vezes, então é bastante atrativo também desse ponto de vista. E quando a gente olha para frente, acho que isso deveria continuar acontecendo. A companhia deveria continuar crescendo de forma inorgânica, ainda o mercado é bastante fragmentado, mas também a gente vê com bons olhos o crescimento orgânico. de novas entradas em novos mercados, como BH também, é uma nova frente a ser explorada, e mesmo agora o Rio Grande do Sul, então deveríamos esperar crescimento orgânico de vidas da Intermedica também. Então... Então, vamos lá.